Fala rapaziada, vídeo novo no canal pra vocês e hoje vamos falar de Farming de Packs. Nesse Farming de Packs que eu vou ensinar pra vocês hoje, vocês vão conseguir essa cartinha do Van Persie aqui na faixa. E também muita coisa legal, pack de jogadores 87+. Cara, é muito absurdo o que a EA Sports liberou no hype de hoje nessa promoção do golaços. São alguns objetivos em copas que vai trazer pra vocês muita recompensa top. E eu vou trazer tudo pra vocês aqui agora, então assiste esse vídeo até o final. Mas antes disso, se você puder, já deixa o seu like, inscreve no nosso canal e também acione o sininho pra você não perder nenhuma das nossas notificações. E se você puder, vem acompanhar nossa resenha lá na roxinha todos os dias a partir das 19h. Danilo Farias Fute pra vocês. Tamo junto e vamos pro vídeo. E esse Farming de Packs que eu acabei de falar pra vocês está na parte de objetivos. Eles vão entrar nos objetivos, é só ir na aba de Ao Vivo e apertar Triângulo. Quando você aperta Triângulo, já atualiza a lista ali e fica pelos mais recentes. O primeiro passo é a Copa Festival de Golaços. Como vocês podem ver aqui, você marcando 10 gols já te dá o Peter Kraut. Uma cartinha Hegel, 88 de overall. Não sei que muita gente vai falar aqui no vídeo. Ah Danilo, o Peter Kraut não joga mais, nunca foi bom. Mas e a Forragem, pessoal? É uma Forragem que às vezes pode salvar um DME que você vai precisar comprar uma cartinha 88 pra enviar. Então, após você marcar 10 gols, você vai receber o Peter Kraut. Quando você fizer 8 gols de chute colocado, você vai receber 3 jogadores, 84 mais. Na maestria dos chutes de longe, você vai marcar 6 gols de fora da área nos Amistosos Ultimate Team ao Vivo Festival de Golaços. E você vai receber um pack de 3,84 mais. E se você tiver com dificuldade de achar aonde faz esse Amistoso, é só você vir aqui numa maestria de chutes de longe e apertar Triângulo. Quando você aperta Triângulo, te direciona já pra aba de Amistosos e Copinhas aqui. E aqui você vai achar a parte que você precisa, tá vendo? Tem vale tudo, folga da área, cabeceio. Então, você vai achar aqui o que tá te mostrando lá. Que é a Copa Festival de Golaços. Na Copa Festival de Golaços, você precisa ter um time de classificação no máximo 89 mais, com jogadores de 90 ou superior, máximo 0 nos titulares. Lembrando, então, que é tudo abaixo de 89, tá? Continuando aqui, marque 4 gols de voleio nos Amistosos Ultimate Team ao Vivo na Copa Festival de Golaços. Temos também Soberania Aérea. Marque 3 gols de cabeça nos Amistosos Ultimate Team ao Vivo na Copa Festival de Golaços. Jogue 10 partidas no Ultimate Team Festival de Golaços. E vençam 8 partidas no Festival de Golaços. Com isso, vocês vão receber um pack 2082 mais aqui no Vensa 8. Um pack de 484 mais no Jogue 10. E temos aqui um pack de 285 no Soberania Aérea. No Ataque Brilhante, temos 1181 mais. E após vocês concluírem esse conjunto de objetivos, vocês vão receber um pack de 4 jogadores 87 mais. Então, muita forragem nessa Copa Festival de Golaços. Na parte de golaço, maestria de gols, tem muita coisa legal. E vamos começar aqui com marque 10 gols. Marque 10 gols vai te dar 5 jogadores 80 a mais. Ah, Danilo, 5 jogadores 80 a mais. Beleza, mano. Você vai jogar seu Foot Champions, você vai jogar seu Rivals. Você já tá fazendo gols, já tá concluindo esses objetivos aqui. Então, bem de boa de fazer. Com 20 gols, você vai ganhar um pack de 284 mais. Com 30 gols, um pack de 1080 a mais. Com 40 gols, 1181 mais. Com 50 gols, 285 mais. Com 75 gols, 584 mais. Com 100 gols, 286 mais. Já começou a ficar interessante, hein, galera. Com 125 gols, 385 mais. Com 150 gols, um pacote de 20 jogadores 82 mais. Com 175 gols, 3 jogadores 86 mais. E quando vocês efetuarem 200 gols, 487 mais. Concluindo o conjunto, além disso, vai te dar um pack de 10 jogadores 85. Então, é muito pack, muita forragem. E na parte golaço, caça-gols. Temos aqui, marque 10 gols em qualquer modo de jogo Ultimate Team. Então, você concluindo o objetivo anterior, marcando gols, já vai estar fazendo esse aqui também. Quando você fizer os 10 gols, você vai ganhar um pack de 283 mais. Quando você fizer 20 gols, um pack de 383 mais. Um pack de 30 gols, 284 mais. Um pack de 40 gols, 1080 a mais. E aqui na parte de 50 gols, 583 mais. E quando você efetuar 60 gols, 1181 mais. Além de tudo, você vai conseguir um pack de 285. Então, tome forragem. E chegamos na parte onde eu vou te mostrar como conseguiu o Robin Van Persie Jr. Exatamente a carta que eu mostrei pra vocês. Com 5 de drible e 4 de perna ruim. Então, vamos lá. E os objetivos pra você concluir o Robin Van Persie aqui, é o talento emergente. Que você vai marcar 4 gols de super chute. E você pode marcar esses gols nos quadbergos, na dificuldade semi-pro. Ou no Rivals ou no Fute Champions, né? Que você pode fazer os gols aí de super chute. E já concluir essa parte aqui. Na lenda do ataque, você tem que ser marcar 5 gols. No squad battle, na dificuldade semi-pro. Rivals ou no Champions. Então, aqui já vai concluir de boa. Chuteira de ouro. Marque 6 gols de chute colocado. Usando um atleta da Premier League. Então, você precisa fazer 6 gols de chute colocado. No squad battle. Na dificuldade semi-pro. No Rivals ou no Champions. No caso, é a WL. Na mentalidade vencedora. Você precisa vencer 6 partidas no squad battle. No mínimo. Na dificuldade semi-pro. Rivals ou Fute Champions. Com pelo menos 3 atletas dos países baixos nos titulares. Pra quem não sabe, países baixos é atletas holandeses. Então, só colocar 3 atletas holandeses aí. Pra você concluir esse objetivo aí. Na liderança inglesa. Jogue 11 partidas de squad battles. No mínimo na dificuldade semi-pro. Rivals ou Champions. Com pelo menos 3 atletas da Premier League nos titulares. Lembrando. Pra você que vai fazendo squad battles. Tem a opção de usar lá. O Danjuma. O Van Dijk. É. Ah, tem vários jogadores holandeses. Que dá pra você usar de boa. Sendo que o squad battles ali não vai te forçar muito, né. Dificuldade ali do semi-pro. Pra você efetuar esse objetivo aqui. É bem de boa. E o holandês voador. Você precisa marcar um gol de cabeça nos squad battles. No mínimo na dificuldade semi-pro. Rivals ou Champions. Então, bem de boa pra vocês efetuarem o Van Persie. Além disso. Vai dar vários packs pra vocês. Como um 2.81 mais no Talento Emergente. Na Lenda do Ataque 2.81 mais. Pacote ouro de jogador raro 84 mais. Dois atletas 83 mais. 5.80 mais. E 3.83 mais. Após concluir o conjunto. Vocês vão conseguir pegar essa cartinha aqui. Do Van Persie. Com 5 de drible. E 4 de perna ruim. Uma cartinha bem legal. Tem uma finalização ok. Aceleração até que ok também. Ele tem um pouquinho de agilidade. Que tá bem abaixo, né. A agilidade é um pouquinho do defeito dele. Com equilíbrio. Mas é uma cartinha que dá pra usar bem legal. Ele tem aqui o chute colocado. Como o playstyle principal. Além da condução. Então, já deixo pra vocês recomendado aqui. Usar um caçador no Van Persie. Beleza? Então, são vários packs pra vocês conseguirem aí. Com esse farm. E eu espero poder te ajudar. Deixa aqui nos comentários. Quem vocês estão tirando com esse farm aí. E se puder. Deixa aquele likezão pra fortalecer a gente aí. E compartilha com seu amigo. Beleza? Tamo junto. E te espero no próximo vídeo. Tchau.